Olha bem, vamos começar falando de negócios e eu quero só caminhar um pouco aqui, eu vou mudar um pouco a minha dinâmica até por causa do ambiente, mas as pessoas dizem que tempo é dinheiro e muitas pessoas têm dificuldade com isso eu só queria lembrar você que dinheiro, numa mesa de jogo se você perder você pode reaver, mas tempo não a unidade indivisível do tempo é o momento e a frase que eu falei anterior ou anteriormente, ela pode até ser repetida mas em outro momento, uma das coisas mais preciosas que temos é o tempo e muitas pessoas dedicam grande parte dele simplesmente para ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, estabelecer seus negócios, suas realizações e eu vou te dar uma notícia grande parte das pessoas ou das coisas que queremos comprar, na verdade não são dos nossos interesses provavelmente são do interesse de pessoas cujas quais nós nos relacionamos há um tempo atrás, eu fui num evento e um cara me convidou para andar numa lancha e eu fui andar numa lancha, local muito bonito e ele me falou, pastor deita na frente da lancha e deixe comigo não tenha medo, aquele dia eu descobri que dinheiro é um negócio maneiro porque pensa numa lancha legal, depois que eu voltei já estava um pouco molhado e ele me disse, você quer agora andar no meu jet ski? eu já não sabia se ele estava querendo me humilhar ou se estava querendo me agradar e eu fui andar num jet ski foi maravilhoso e no final eu falei para ele, cara isso é muito legal ele disse, por que você não compra um para você? eu falei, não é muito caro e quando ele me disse o preço, eu falei, cara eu vou comprar voltei para casa, chamei minha esposa e disse, querido, eu andei num jet ski e é extraordinário eu vou comprar um para nós e mulher é um bicho muito sensato e ela me fez uma pergunta que eu não tinha parado para pensar para andar onde, Cláudio? onde você pensa usar o jet ski? se a minha mulher não fala isso, eu teria comprado para depois descobrir onde é que eu iria andar porque na verdade o meio, muitas vezes que eu vou estar inserido pode manifestar em mim necessidade de obter coisas que na verdade não são minhas ok? as vezes não servem para o meu ambiente e é esse ambiente mental que muitos de nós acabamos tendo dificuldade de lidar com o nosso tempo, com nossos negócios e mais a frente falar um pouco desse desafio de viver em família mas no que diz respeito ao negócio eu quero me concentrar no tempo só para fazer você refletir a vida nos oferece 24 horas 24 horas a cada dia onde normalmente 8 horas delas devem ser direcionadas para o descanso 8 horas devem ser direcionadas para o trabalho normalmente ante 2 e 3 horas são direcionadas para o deslocamento entre ida e vinda de trabalho para casa o que sobraria para nós por dia de mais ou menos 5 a 6 horas para fazer o que o que você quiser ok? de 4 ou de 5 a 6 horas por dia é o que nos sobram para cuidarmos de nossa família para pegar esse pouco tempo que restou se é que conseguimos cumprir ele né arrisca as vezes pessoas dormem menos trabalham mais levam mais tempo de chegada da do trabalho em casa de casa no trabalho e aí eu pergunto para que queremos dinheiro? eu daria uma sugestão a você que gosta tanto e precisa tanto consiga dinheiro para comprar o seu próprio tempo consiga dinheiro e talvez você seja tão caro tão caro que tudo que você tem não é capaz de comprar você mesmo para oferecer a você a possibilidade de fazer o que você tanto gosta pense hoje você compraria o tempo de quem? para estar com você fazendo algo que você tem prazer pare para pensar nisso quem seria a pessoa que você compraria o tempo dela para passar duas ou três horas com você já falando um pouco de família se lhe se lhe faltar resposta para essa pergunta qualquer hora faça essa pergunta para seu cônjuge faça essa pergunta para seu filho se ele tivesse dinheiro o tempo de quem ele compraria e talvez você vai se surpreender porque ele gostaria de ter dinheiro para comprar o tempo do pai dele o tempo do marido dela o tempo da esposa nos é uma grande reflexão nos traz uma grande reflexão pensarmos na verdade com quem poderíamos nos divertir de graça com o tempo que temos talvez você iria refletir um pouco sobre o ambiente de seus negócios e quando eu digo negócio não estou falando só para empresários empreendedores mas eu estou dizendo também para colaboradores o que você está fazendo com o seu tempo olhar para a vida das pessoas e descobrir que elas não foram capaz de conseguir dinheiro o suficiente para comprar a si mesmo para oferecer para as pessoas que lhes são importantes porque me permita falar de forma franca com vocês hoje eu estou aqui sou e tenho uma das redes sociais mais visitadas no segmento que eu represento fui considerado o terceiro mais assistido no mundo alguns anos atrás só perdi para dois americanos mas vou dizer uma coisa para você acredite você ou não daqui a alguns anos se eu voltar a essa cidade menos de 10% dessas pessoas vão estar aqui para me ouvir porque chegou alguém fazendo algo mais interessante do que eu porque a maioria das pessoas não gostam de nós apenas do que fazemos e do que temos o dia que não fizermos e não tivermos mais quem me sobra é uma mocinha chamada Jane Mary com a qual eu fiz 28 anos de casado os dois meninos que eu fiz nela louvado seja Deus agora vem um neto que está quebrando tudo dentro de casa certo mas são as pessoas que vão sobrar e o grande desafio é que grande parte de nós saímos de casa para ganhar tesouros e quando voltamos para casa com os nossos tesouros nós não temos para quem deixar muitos negócios na verdade tem destruído as coisas mais importantes que temos são as pessoas para cujas quais nós poderíamos deixar um legado hoje a competitividade o ambiente corporativo toda essa demanda voraz já ouvimos há um tempo atrás que o maior engolia o menor mas hoje nós estamos na era da velocidade é o mais rápido que engole o outro e é nesse ambiente predatório que nós precisamos entender que duas coisas podem mudar a nossa estrutura e nossos negócios e as nossas perspectivas de ascensão primeiro é uma boa formação mas nós vivemos num país onde quem nunca ouviu dizer eu me preparei tanto estudei 5, 7 10 anos sou pós-graduado fiz mestrado doutorado no exterior e hoje eu não consigo uma boa colocação alguns enfrentamos o fenômeno de um currículo extremamente dificultoso diante diante de tudo aquilo que traz consigo porque a boa formação é importante mas precisa ser ou ter como aliado uma boa rede de relacionamento hoje se você trabalha com recrutamento você sabe que pessoas são selecionadas e admitidas por currículo e demitidas por personalidade pessoas tem dificuldade de trabalhar em equipe lidar com hierarquia e é todo esse ambiente que nós vemos envolvendo-nos tomando o nosso tempo agindo sobre nós o que eu quero hoje é levar a nossa mente a uma reflexão o que eu confesso a você hoje eu ainda recebo por dia em média 30 40 convites para fazer eventos no Brasil e fora do Brasil mas eu aprendi que nada justifica o fracasso da minha casa e da minha família que o trabalho excessivo era extremamente produtivo em algumas áreas mas que estava acabando com a minha família e com a minha saúde eu preciso falar isso para vocês porque as vezes a visão que nos trazem de sucesso é uma visão um pouco corrompida e o sucesso verdadeiro tem a ver com todas as áreas ou seja com a plenitude então eu gostaria de te dar só algumas colocações e eu estou falando de forma meio é aí dispersa porque eu preciso mudar para a família logo que eu quero falar com vocês que eu acho que é um ambiente onde eu vou conseguir atrair mais atenção e me comunicar com mais facilidade com vocês nós precisamos entender que tudo que é prioridade é importante mas nem tudo que é importante é prioridade essa é uma coisa importantíssima na nossa vida o que é importante muitas coisas são importantes mas eu tenho que entender o que é prioridade para mim quais são as minhas prioridades é nela que eu devo focar é nela que eu devo investir é naquilo que eu devo trabalhar que eu devo ler que eu devo ouvir que eu devo conversar são pessoas que fazem e trabalham no mesmo segmento que eu tenho que me inspirar eu tenho que saber o que é prioridade para mim muitas pessoas trocam suas prioridades por coisas importantes e no momento de discussão você conversa com ela e ela diz mas isso também é importante é importante mas não é prioridade e eu preciso entender o que eu quero onde está o que eu quero eu preciso saber o que é o alvo é onde eu quero chegar o que é meta é o tempo que eu estabeleço de onde eu estou para chegar onde eu quero e o planejamento que é o caminho que eu vou usar durante a minha meta para chegar no meu alvo e para isso eu não posso negociar minhas prioridades eu tenho que saber o que eu quero eu tenho que saber onde está o que eu quero como eu vou fazer para chegar lá hoje muitas pessoas vão para cursos de uma semana de motivações e eu não tenho problema nenhum com essa situação mas são pessoas pessoas que tem muitas dificuldades de entender que o caminho que vai levá-la de onde ela está onde ela deseja chegar muitos obstáculos virão e um deles é não entender o que são as prioridades pessoas canalizam seu tempo sua atenção seu esforço com coisas que são importantes mas não são prioridades descubra quais são as prioridades e para isso você vai precisar essencialmente de tempo hoje o grande desafio quantos aqui não fazem exercício porque não tem tempo precisa levantar a mão não quantos aqui não comem uma boa comida e não tem uma dieta legal porque não tem tempo para fazer tem até dinheiro quantos aqui trabalham para caramba e não tem tempo de sair com a esposa não levanta a mão também não deixa eu te dar uma notícia você vai ganhar dinheiro para caramba esse dia um cara falou comigo pastor eu preciso que o senhor me ajude olha pastor minha mulher me largou e arrumou um homem que não tem onde cair morto pastor ele não tem como pagar a fatura do cartão eu errei eu errei porque eu trabalhava muito eu trabalhava muito porque a situação era muito difícil mas agora eu fiquei rico e ela me largou um homem que não tem dinheiro eu falei mas ele tem tempo ele falou o tempo tem não faz nada e eu falei para ele a sua mulher é muito inteligente ele falou eu não estou entendendo olha só o senhor tem dinheiro mas não tem tempo o cara tem tempo mas não tem dinheiro ela largou o senhor pegou ele vai entrar na justiça conta o senhor e vai ser uma mulher que tem um homem que tem e ela tem ele virou as costas chateado não presta atenção me perdoa você é tão superficial nessa área aqui mas eu quero caminhar com vocês em outra esfera por isso entenda se você quer chegar em algum lugar você vai ter que estabelecer seus horários você vai ter que entender quais são as suas prioridades você vai ter que associar e entender que muitas vezes currículo certo mas rede de relacionamento o máximo que cria para você é uma oportunidade e é você que diz o que vai fazer com ela é você que diz para você mesmo o que é sucesso e o que é fracasso é você que diz para você mesmo o quanto você precisa certo de dinheiro o dia que seu dinheiro conseguir comprar você o seu tempo para que você consiga dedicar a você mesmo para fazer o que você gosta para curtir as pessoas que você ama aí você ficou rico porque o máximo que o dinheiro sem perspectiva de vida vai te levar é ao banco e dinheiro serve para te levar mais adiante aprender a se relacionar com negócios é algo muito desafiador faça sempre uma perguntinha a você meu smartphone é um aliado ou ele é um inimigo comece a olhar para sua vida por um ângulo diferente continue buscando continue caminhando continue trabalhando continue se preparando mas faça sempre essa pergunta para que que eu quero e qual é o propósito de tudo isso uma vida sem propósito não vai a lugar nenhum então aprenda a se relacionar com essa parte que é uma parte tão importante da nossa vida mas deixa eu conversar um pouco com vocês sobre família falando sobre relacionamento eu coloco três pilares para aprender a se relacionar e três esferas fundamentais de relacionamento primeiro e básico primário relacionamento interpessoal aquele que vamos manter na primeira infância a referência que vamos receber das pessoas que estão ao nosso redor é delas que vem o idioma que nós vamos falar é delas que vem a influência gastronômica ou seja a comida e os hábitos alimentares que vamos ter é desse ambiente que nós vamos entender os comportamentos como higiene pessoal como organização como respeito o primeiro relacionamento que vamos ter que lidar e é ele que vai formar a base daqueles que virão posteriormente por isso que hoje quando pessoas procuram psicólogos psicanalistas psiquiatras e vão para seus atendimentos para suas análises para suas psicoterapias as pessoas querem saber onde você foi treinada qual foi o seu ambiente de base porque é nesse ambiente que forma-se a estrutura sobre a qual os outros virão entender isso saber um pouco sobre o ambiente que as pessoas cresceram foram treinadas pelos valores que elas receberam é a base de um ser humano certo é seu relacionamento interpessoal mais à frente ele caminha para a segunda esfera que é o relacionamento intrapessoal pautada nisso a pessoa vai entender e conhecer um pouco de si mesmo entender que ela pode ser por algum momento o centro das atenções mas não pode ser o centro das atenções o tempo inteiro entender que ao longo de sua vida haverão pessoas ou haverá pessoas que serão seus amigos de agenda e outras serão seus amigos de destino pessoas que só cruzam seu caminho para cumprir seus compromissos pessoas que fazem parte de pequenos momentos de alguns negócios mas não são pessoas que estão indo no mesmo destino que você tem seus mesmos princípios tem seus mesmos valores quando nós caminhamos numa linha de relacionamento interpessoal aprendemos a conversar ou ter uma conversa franca sobre nossa autoestima sobre nossa autoimagem hoje muitas pessoas têm muitas dificuldades de aprender a lidar consigo mesmo e o terceiro relacionamento o relacionamento divino a maneira como as pessoas lidam com suas crenças seja ela pautada não vir fazer um culto para mim se você é um espírita se você é um budista se você é não é disso que eu estou falando mas eu estou falando que são três esferas se eu tiver uma boa formação para lidar com as pessoas se o ambiente que eu cresci foi salutar foi saudável se ele não teve abusos não teve violência certo se eles me ofereceram pouco trauma por isso que a bíblia conta uma história extraordinária a bíblia diz que um homem procura Jesus para curar a filha dele que tem 12 anos de idade e Jesus disse eu vou a sua casa e quando Jesus está indo na casa de um homem para curar uma menina de 12 anos de idade uma mulher que tem uma doença que dura 12 anos cruza o caminho dele pedindo que ele curasse ou abordando com um toque e Jesus caminhando para curar uma geração de 12 anos me mostra que antes de curar essa geração ele precisa curar esta geração a nossa geração a geração dos pais os nossos casamentos os nossos valores os nossos princípios quando paramos para olhar esse ambiente de formação nós vamos fazer primeiro alinhamento de expectativas e nunca vamos pedir de alguém seja ele seu filho sua sogra sua esposa ou qualquer outra pessoa nada que essa pessoa não possa lhe oferecer o nome disso alinhamento de expectativas vamos aprender certo a lidar isso é maturidade a lidar com reações e respostas duas coisas totalmente diferentes reação é aquilo que eu recebo sobre a influência de algo que veio sobre mim uma ação veio sobre mim eu conto isso nas minhas palestras de casais eu vou contar esse exemplo para você entender a diferença de reagir e responder preste atenção o marido chamou a mulher e disse assim amor amanhã eu quero ter um encontro amoroso com você só eu e você dá um rivotril para essas crianças faz uma comidinha levinha vamos assistir um Netflix certo toma um banho de vencedora bota uma roupinha de combate porque nós vamos vou chegar às 20 a mulher falou estou dentro ela prepara todo o cenário 20 horas ele não chega 20 e 30 ela liga para ele chama ninguém atende 21 já está dando desligado 22 ela já tirou a roupa do combate e já botou a armadura da guerra 22 e 30 o diabo nem vai lá que se ele for é ela que entra nele e não ele que entra nela 23 horas quem é que chega ele o que que essa mulher está sentindo ela quer o que ela quer fazer o que me ajude aí queridas isso e não é uma coisa rápida é uma verdade é um troço a se queimado onde você queima e para de queimar é uma sim ou não ela está nervosa ou não então quando ele vem o que que ela faz eu pareço palhaça nunca mais nunca mais você vai fazer isso comigo estou aqui te esperando você disse que ia chegar ela está certa ou errada certa ou errada isso é errada ela está errada porque isso se chama reação ela está reagindo ao que aconteceu isso é o que nós fazemos na maioria de nossos conflitos nós não respondemos porque resposta tem filtro nós reagimos e por isso que a confusão se instala vamos refazer isso de novo vamos dizer que lá vem o cara às 23 e 30 no mesmo ambiente emocional só que ela ao invés de reagir ela vai responder e ela fala assim eu vou matar ele é isso que eu vou mas antes de matar eu preciso saber o motivo pelo qual ele vai morrer para me saber porque que eu matei então eu vou ouvi-lo ainda que seja um dos momentos mais difíceis e quando ele chega ela diz querido o que é que houve para você chegar a essa hora e ele diz assim para ela querida peguei o ônibus às 18 e 30 com a perspectiva de chegar 19 e 40 em casa mas às 19 horas três meliantes anunciaram o assalto roubaram meu celular o que que ela pensou por isso quem não atendeu e eu pensando uns troços tão ruins e aí então levaram o veículo para a delegacia fazer a ocorrência o ônibus lotado na minha vez o detetive ainda achou que eu fazia parte da quadrilha quase fui preso até que uma alma caridosa resolveu me emprestar no dinheiro da passagem cheguei eu aqui essa hora fala para mim como é que essa mulher reage agora ô querido estava tão preocupada com você com medo de ter te acontecido algo graças a Deus que você está aqui fica tranquilo documento dinheiro celular isso tudo a gente compra de novo e não fica triste assim não bobo que eu sou mais bandida que esses bandidos tudo junto ainda tem uma cama preparada a roupa de combate eu tirei mas eu volto no dia seguinte como é que esse camarada levanta para ir trabalhar podia ser assaltado hoje de novo né porque preste atenção quando eu respondo é isso que eu quero que você entenda grande parte dos nossos conflitos e dos problemas conjugais que temos eles são estabelecidos por quê? porque pessoas tem dificuldade de responder ela apenas reagem reagem aos seus impulsos elas reagem a somatória dos fatos anteriores que se agregam ao atual para atacar fogo nesse negócio então entender e isso é importante o ambiente onde as pessoas são treinadas e é isso que eu quero conversar um pouco com você quem aqui é casado por gentileza isso legal não grita mais não ele já sabe preste atenção deixa eu te dar algumas informações e aí meus princípios são inegociáveis para mim casamento é para a vida toda entendeu? ah não concordo tá joia só que o microfone está comigo só escuto não preciso concordar para mim é um negócio seguinte é para ir até o fim ou na alça ou no caixão você quer ir onde? onde? isso notou que a voz das mulheres sobressairam isso já é estatística em média né nós vivemos aí bem menos que as mulheres sete anos o único jeito de sua mulher morrer primeiro que você é casar com a mulher mais velha que é do contrário então escute só se nós entendermos onde a pessoa foi treinada como é que ela foi preparada talvez facilite um pouco nós conseguimos lidar nesse grande desafio que é o casamento como eu disse um ser humano para viver precisa de uma batalha de uma aventura e de um romance e a única coisa que traz os três no mesmo pacote é o casamento ele é uma batalha sim ou não? sim ele é uma aventura sim ou não? e ele é um romance sim ou não? a batalha e a aventura já acabou com o romance não é verdade? vamos olhar um pouco para isso pois eu quero só que você lembre nos momentos de adversidade sobre essas coisas então casamento é para sempre perguntar a você como é que o juiz lá falou você aceita essa mulher até a próxima eleição para o presidente? sim ou não? você aceita esse homem até a próxima copa do mundo? não você aceita até que a morte morte? morte eu fiz 28 anos de casado a mulher tem 28 anos a mulher não morreu minha mulher tem uma saúde irritante escute só então é para sempre ah, mas o senhor mas o senhor há de convir que o segundo casamento dá mais certo que o primeiro verdade e eu fui ver porque porque que o segundo dá mais certo que o primeiro? porque as pessoas têm vergonha de ir para o terceiro aí elas toleram no segundo o que não tolerou no primeiro há algumas exceções eu estou falando de regra certo? então você que não casou solteiro pensa ah, mas eu quero fazer sexo e vai casar? se você só ver a quantidade que nós faz né irmão? isso é uma vergonha compra uma boneca japona e você vai se dar melhor são alguns mitos do casamento que levam pessoas a entrarem em coisas que sequer elas sabem o que estão entrando então eu sou da seguinte tese divórcio para mim eu digo como pastor você pode se divorciar pelo que você quiser o problema bíblico não é divórcio é segundo casamento é só isso só essa informação que eu quero te dar a você se você quer se divorciar procure saber quais são os motivos que te dão direito a se casar de novo porque tem coisa que acontece lá atrás que te discredencia para viver algumas coisas lá na frente isso não é só casamento alguém aqui teve hepatite levante a mão isso já teve você tem hoje não tem certo está curada está bom se eu passar mal aqui agora você pode pegar seu carro e me levar para o hospital você pode você pode levar você pode se eu precisar que você pague minha consulta você pode pagar com seu dinheiro pode se você fosse uma cirurgiã e eu precisasse de uma cirurgia você poderia me operar poderia mas se eu precisasse que você me doasse sangue você poderia me doar mas você está curada sim mas por que você não pode me doar você não tem mais o problema pois é porque coisas que aconteceram lá atrás te desqualificam a fazer coisas lá na frente entendeu é importante entendermos isso por isso que uma traição nunca mais nunca mais fará com que a pessoa tenha o mesmo nível certo de confiança em você e não tem a ver com perdão não você jogou fora tem coisas que você faz que te desqualifica é assim que funciona hoje eu vou cuidar de muitas pessoas ajudar muitas pessoas e eu vejo que coisas que essas pessoas fizeram em seu casamento com seus filhos com seus pais com a sua própria vida que a desqualifica para algumas coisas futuras e elas não conseguem entender se entendermos e amadurecermos a nossa mente as coisas ficam bem mais fáceis então qual é o grande problema que quando nós vamos nos casar nós casamos com gente treinada em ambiente diferente do nosso porque cada família tem a sua didática cada sua família tem a sua pedagogia e pessoas são treinadas em ambientes diferentes para depois casar aí fica frustrada porque ah o meu sonho era dormir agarradinha e se eu agarrar ele ele não dorme se coça tem fobia porque que antes de casar você não perguntou você gosta de ser agarrado vou dormir parece besteira não parece mas não é não deixa eu fazer uma pesquisa aqui quantos aqui gostam de dormir agarradinho 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 entrelaçado levanta a mão isso baixa a mão quantos aqui se agarrar você botar a mão te segurar te apertar te dar uma fobia uma coceira te dar um troço levanta a mão pois é provavelmente você que levantou a mão agora é casado com quem levantou a mão antes senão satanás fica sem material de trabalho olha na verdade tem alguma coisa ruim de de querer dormir agarrado tem ou não tem alguma coisa ruim de querer dormir sozinho isso lá em casa deu certo porque eu e minha mulher graças a Deus nós só agarra para o rolo já viu que é pouco depois do rolo aí eu falo para ela que agora acabou Deus te abençoe sei lá sei lá qual é vai dormir miserável não é verdade me deixa quantos aqui gostam de dormir com luz tudo apagado tudo apagado levanta a mão abaixa a mão quantos aqui se tiver tudo apagado e apagado parece que tu está cego te dá uma inquietação levanta a mão aí ó a turma das trevas e a turma da luz tem alguma coisa de errado dormir com tudo apagado e com tudo aceso o problema é que nós casa a turma da luz com a luva das trevas aí a turma das trevas fala assim ó apaga tudo e a turma da luz só assim a penumbra aquilo no fim do túnel e no fim do túnel não acorda o miserável hábitos diferentes as pessoas se esquecem disso vamos fazer um café me ajuda aí vamos fazer um café a gente bota água para ferver bota o pó na água sim ou não não e vai ser ruim de nós fazer café vamos mudar aqui vamos fazer café vamos botar água para ferver o açúcar na água sim tá ruim de tomar esse café não dá vamos lá vamos botar água para ferver sim vamos botar o pó no quadro sim 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 ou não posso fazer o meu café então dá licença não se mete agora o café é meu botei a água para ferver botei o pó na água joguei a água com pó no quadro coei peguei o açúcar coloquei experimentei tem botei na garrafa e fiz café botei a água para ferver botei o pó no coador botei a água no coador depois adosei a primeira vez eu fiz o que? e na segunda vez? porque depois isso é tudo o problema é que um aprendeu a fazer café de um jeito e outro de outro e parece que é defeito ah porque incompatibilidade infeliz essa pessoa diferente de tu é só você entender isso a sua mulher veio de um ambiente tem gente treinada em lares totalmente diferentes por exemplo o cara foi treinado num lar onde dormia 20 e 30 sabe 19 horas já está dando sono aí ele toma um banho janta às 20 20 e 30 ele fala para a família estou indo dormir casa com a mulher que vai dormir lá para o meia noite uma da manhã tem algo de errado de dormir meia noite e uma? sim ou não? mas aí dá 8 horas o marido diz para ela vão dormir? ela diz meu filho as galinhas acabou de deitar agora são hábitos que as pessoas não param para prestar atenção o cara cresceu num ambiente onde a avó dele cozinhava as tias cozinhava a mãe cozinhava as irmãs cozinha tudo 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 o cara cresceu comendo o bom é forno é fogão é doce aí ele casa com um sonho de comer bem com a mulher que vai fazer café queima água tem algo de errado a mulher não saber cozinhar sim ou não? claro que não só que o cara para casar com a mulher dessa tem que ser aqueles caras que tomam pílula astronauta que come ração não tem nada se é importante para você você tem que descobrir na pessoa o que é importante então não interessa o que seja eu falo isso tem gente que pensa que é brincadeira eu jamais me casaria com a mulher que suvia porque não sei mas se eu visse uma mulher suviano eu não ia conseguir ter relacionamento com ela que eu ia lembrar de uma mulher subiando porque não sei vem em mim isso eu jamais me casaria com a mulher que tinha mãe viva gente eu não estou brincando assim nem sabe conhece não estou brincando quando eu procurava uma menina para casar porque eu fui treinado em ambiente onde tinha problema sogra nora nora sogro nora certo eu falei eu não quero sogra não quero não quero sogra é ruim não é é boa entendeu mas eu não queria porque eu fui treinado num ambiente traumático então quando eu conheci uma moça eu perguntava como é que vai sua mãe até que um dia ela falou assim uma moça falou assim começou a chorar quando eu perguntei pela mãe eu falei o que que foi ela falou minha mãe é falecida eu falei oh meu Deus que dó poxa sua mãe morreu posso fazer outra pergunta para você você subia aí ela falou assim não eu não gosto de mulher que subia eu estou falando dia 11 de janeiro fiz 28 anos casado com essa mulher sem mãe e que não subia porque a escolha é minha isso o que que é importante para você eu já vi pessoas me chamarem depois de casar dizer pastor eu vou largá-lo a mulher disse isso para mim porque ele não é homem para me dar um filho o cara tinha um problema e aí eu pergunto para você se essa mulher na vida não conseguiria ser feliz com marido sem filhos ela não deveria antes de casar pedir um exame de fertilidade para o indivíduo a casa primeiro para pedir depois me deu uma raiva dela fiquei quieto negócio de violência feminina mas era importante se é importante homem foi criado com casinha limpinha isso casada cá ou foi filho da Barbie casa com a filha da mãe Joana não liga para nada não tem nada de errado gente o problema é que essas duas histórias se mistura as famílias agrutinadas que é esse povo que gosta de viver tudo junto naquele furdunço viaja para uma casa de praia 50 pessoas numa casa de dois quartos dorme tudo junto e sabua comemos sabão seca com a mesma toalha pintiu o cabelo com a mesma escova come no mesmo prato bebe e dorme tudo muito ar parece graveto de fogueira não é verdade e são perfeitamente tudo misturado mas tem aquele povo filho de eremita não gosta de ninguém se viajar para uma casa de praia que é uma suíte só para ele tem dois sabonetes no banheiro dele um para lavar as partes de cima outras partes de baixo se pegar no copo dele ele não toma mais nada se chegar na casa dele sem avisar não atende se atender ele esconde espera o outro embora isso são os dispersivos aquele povo que não gosta de gente casa com a mulher e pensa que ela é fia de chocadeira tem algo de errado nisso? não gente o problema é quando casa entendeu? porque o aglutinado ele gosta de bagunça gosta de gente casa de aglutinado você chega a qualquer hora com quantas pessoas forem é todo mundo recebido com sorriso entra aí gente casa de aglutinado mesa grande muita comida todo mundo come fala ao mesmo tempo as crianças se metem na conversa dos adultos limpa a toaia o nariz na toaia da mesa as crianças a mãe faz assim no nariz e não está nem aí não está nem aí e depois ainda te serve um bolinho tem algo de errado nisso? sim ou não? não entendeu? é um furduzo casa de aglutinado a mesa tem quatro cadeiras em cima um pratinho com duas torradas uma geleia light um bulezinho desse tamanho assim ó com água fervendo dois sachês de chá de camomila que eles vão tomar e acabou de jantar um aglutinado chega nessa casa ele come as cadeiras a mesa o prato o bulho ele come tudo e ele fala nunca mais eu volto aqui ô povo miserável vai levar dinheiro é pro inferno deixa eu falar uma coisa pra você tem alguma coisa de errado? sim ou não? o problema é casar filho de aglutinado com filho de especiais imagina as duas famílias saindo pra jantar extraordinário vai no restaurante o dispersivo chega e vai sentar aí o aglutinado senta aqui tá? o dispersivo já o dispersivo vai chamar o garçom tá vindo já ó o aglutinado uau nós tá aqui um tempão nós tá com fome dinheiro dos outros é igual o nosso você acha que você tá rindo de mim? se não é de tu é de alguém que tu conhece aí vem o garçom ó o garçom pro dispersivo o senhor vai beber o que? ó o dispersivo qual o pH da sua água? eu quero uma água uma perria com limão espremido aí ele pergunta a mulher do dispersivo e a senhora? eu quero um um suco de abacaxi com hortelã e vê se tem um pedacinho de gengibre que eu tô com a garganta meio assim aí vai pro grudinado você vai beber o que? você tem coca cola dois litros? essa latinha é cara demais e não enche nós não isso é um roubo escute só o garçom traz o cardápio obrigado campeão ó o dispersivo eu acho que eu vou nesse capelete com molho branco mas a gente me traz uma salada de aspargos com alface americana e um molho cisa o grudinado o que que vem mais aqui hein moço? eu tô com a fome desgraçada o dispersivo vai visitar a família do grudinado na casa do dispersivo se uma mulher acabou de ganhar neném e ela quer amamentar ó o que que a mulher fala pros convidados ô gente dá licença um momentinho que meu bebê quer amamentar e eu vou vou ter que me ausentar por alguns momentos perdoa já estou voltando lá vai ela na casa do grudinado a mulher acabou de ganhar neném aquele furdunço na sala o menino começa a chorar querendo mamã e ela fala ô gente repara não tá você é um bezerro esse garoto bota um restaurante pra fora enfia na boca do menino alguém conta uma piada ela ri o peito sai da boca a criança vai procurar pergunto eu pra você quando é quando é que esse despensivo quer voltar na casa do aglutinado nunca mais se pegarmos outro modelo de família o matriarcal onde as pessoas cresceram vendo a mãe governar quem aqui cresceu num lá matriarcal levante a mão aí que maneiro isso as mulheres estão em alta lá matriarcal é maneiro as mulheres governam resolve tudo uma mulher dinâmica autossuficiente eu costumo chamar universo das hienas porque no reino animal no mundo das hienas é a fêmea que controla você é a tela que decide aliás decide em tudo só que ainda tem o lar dos remanescentes o dos machos alfa o patriarcal quem aqui cresceu num lá patriarcal levanta a mão isso maneiro isso está em extinção esse tipo de lá porque o homem está igual o mico loão dourado para ver só em cativeiro não é verdade mas presta atenção nesse lá patriarcal o menino é treinado para ser alfa para sair dali e comandar sua própria família tem algo de errado no lá patriarcal e no matriarcal o problema é que tem filho de lobo patriarcal casando com filho de hiena isso dá uma confusão tem que ter maturidade lá em casa é assim eu fui treinado para ser alfa minha mulher é hiena e como é que nós fazemos juntos nós urina e marca território cheguei lá para resolver alguma coisa eu cheiro isso aqui não sou eu não fala com ela há um tempo atrás minha mulher queria mandar a empregada embora a empregada falou comigo o patrão a patroa quer me mandar embora eu vi que ela queria montar uma facção contra a minha mulher aí eu falei o menino fala uma coisa para tu baixinho aqui ela manda mesmo e se eu me meter nisso nós vamos morar junto porque essa parte não sou eu que resolvo não tem nada de errado levar para um relacionamento sua individualidade o que você não pode é se tornar um individualista entender na verdade o bom do casamento é o seguinte a mulher traz o branco o homem traz o negro o casamento traz o cinza entendeu o equilíbrio do branco com o negro às vezes o cinza vai ser um pouco mais escuro porque ele tem um pouco mais de razão naquela área às vezes o cinza vai ser mais claro porque ela tem mais razão mas o segredo do casamento não é uma cor única é a combinação das duas é assim que funciona por quê? porque esse troço é para sempre ah não gosto disso mas casou hashtag chupa essa manga uma menina que cresce num lá matriarcal viu quem resolver as coisas viu quem? então ela casa para quê? para governar por isso que eu mando oriento filho de Iena casar com filha de Iena porque o menino era mandado pela mãe viu o pai ser mandado pela mulher e agora ele casou com a mulher que manda esse menino só trocou de carceragem olha que bonito bangu 1 para bangu 8 segurança máxima tem algo de errado nisso? não o desafio você sabe qual é dessa história? é não entender essa dinâmica uma menina uma menina um rapaz que foi treinado num ambiente onde ele viu a mãe governar ele espera que a mulher governe se ele casar com a filha de um lobo ele está perdido porque a menina viu o pai resolver tudo por isso que tem mulheres que tem facilidade de resolver as coisas e não se estressam com isso as pessoas se esquecem de coisas extremamente simples e uma coisa muito importante pode te ajudar a equacionar seus problemas já estou mais 20 minutinhos eu termino comunicação fala para quem está do seu lado é conversando que a gente se desentende pensa num troço difícil é falar com a mulher da gente com o marido parece que fala língua esquisito você fala um negócio você descobre que ele não entendeu nada e pior o ambiente de escuta é muito diferente porque quando uma mulher fala o nível de atenção da outra é total eu estou aqui falando as mulheres estão tudo assim os homens estão assim e eu sei que eles estão escutando porque eu sou homem o homem não escuta oiano quem escuta oiano é mulher aí a mulher vai conversar com o marido sabe o que ela fala olha para mim eu estou falando contigo e ele diz assim quer que eu repita o que você falou ela disse eu não quero que você repita eu quero que você se emocione eu quero que você olhe dentro do meu olho e o homem não olha se eu estivesse aqui falando irmão olhando dentro do seu olho seja franco ele até parou de olhar para mim ficou desconfortável quando um homem olha para o outro no olho diferença gente você vai com a sua esposa num shopping uma mulher quer ir no banheiro o que ela fala para as outras duas amigas vão vão onde? no banheiro ali garoto vamos no banheiro com ela? vamos no banheiro? elas entram no banheiro pasme vocês uma senta para fazer as outras duas ficam conversando com a que está fazendo pensa você cara tu e um amigo seu conversando com outro cara sentado no vaso e aí irmão beleza? isso aqui está maneiro não na verdade isso é inconcebível para o mundo masculino não tem nada de errado é simplesmente que nós somos de fé gente um homem vai ao banheiro se tiver cinco mictórios um cara urinando nesse você vai em qual irmão? no último e vai no último assim ó se mete comigo aqui que você vai ver só como é que vai então escute só gente as pessoas não estão casadas com as pessoas erradas elas estão agindo de maneira errada ao lado da pessoa certa grande parte dos divórcios não precisa acontecer o que você precisa é realinhar suas expectativas nós precisamos usar uma boa linha de comunicação e o importante não é o que você fala é o que o outro entendeu que você quis dizer é aí que muitos de nós nos perdemos por quê? porque o ambiente emocional onde o diálogo tenta ser mantido ele é caótico existe uma regrinha da comunicação nunca fale quando estiver nervoso porque quando você fica nervoso você respira menos seu cérebro recebe menos oxigênio e não há coordenação entre o que tu pensa e o que tu fala por isso que o senhor querido já teve problema com a sua esposa em ambiente público onde você falou para ela assim fala baixo e ela fala não estou gritando porque a hora que eu gritar que eu ficar nervosa você vai ver ela está gritando sim ou não mas ela sabe que está gritando porque ela não está se ouvindo seu marido o senhor fica nervoso fala um montão de besteira com a sua mulher meia hora depois da conversa ela vem para você e fala eu queria saber porque você falou aquilo comigo sabe o que ele fala eu falei isso você está ficando é louca que eu não falei nada disso ele falou sim ou não só que ele lembra porque estava nervoso não é porque é dissimulado sem vergonha não outra coisa que é bom demais no casamento e está ruim sexo gostei da motivação quando eu falei a palavra o gente pensa num troço maneiro é o tal do sexo homem pensa nisso o tempo inteiro pode ver chega em casa olha para a senhora aí a mulher vamos falar ele fala vamos falar lá na cama vamos lá na cama falar e quando a mulher está falando tem homem que vai assim passando a mão fala querida é sério e ela fala tira a mão de mim que isso me irrita sexo é o maior barato porque é muito diferente para homem e mulher mulher gosta de sexo sim ou não sim ou não mas mulher gosta de qualidade ou quantidade e o homem mentira mentira gente quantidade nada chama seu marido amanhã de manhã para pegar a senhora às seis chama para pegar às onze da manhã chama para pegar às quatro da tarde e chama para pegar às vinte e duas amanhã para você ver se na segunda ou terceira vez ele está falando ô maluco está pensando o que aquele cara engraçado veio falar isso agora você quer me humilhar porque o brinquedo da senhora é de abrir o dele é de montar é uma verdade é assim que funciona então outra coisa o homem quer fazer sexo com a esposa mais tarde ela fala eu não vou porque depois eu não durmo porque sexo para homem é um relaxante calmante anestésico acaba o sexo a mulher está assim a mulher e aí queria vamos falar vamos ver uma televisão e o marido o marido falar falar o que a gente nossa estou com minhas pernas dormente olha vê se põe uma toalha molhada aí que eu vou tomar banho não olha não tem nada de errado você está rindo de você isso aqui é maneiro isso aqui é divertido entende se nós aprendermos a lidar hoje a vida sexual de muitos está muito ruim porque simplesmente porque nós homens temos muita dificuldade ou mulher deixa eu falar uma coisa para você duas coisas fazem um homem feliz repete para mim as mulheres duas coisas fazem um homem feliz agora você repete comigo assim barriga cheia e saco vazio encheu a barriga esvaziou o saquinho acabou 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 pode soltar o homem ele está feliz da vida oh meu Deus que beleza agora você quer ver como é que o diabo é sujo quando a senhora briga com seu marido quais são as duas coisas que a senhora para de fazer as duas coisas que deixa ele feliz e calmo tem homem aí isso aí pouco mais tem escute só o que que faz uma mulher feliz três coisas três simples primeiro um amigo você precisa ser amigo da sua mulher ela tem que poder abrir rasgar o coração você tem que aprender a conversar com a mulher quando a mulher fala de problema ela não está querendo que você resolva rapaz ela quer que você escute resolver ela sabe ela só quer desabafar tem homem que a mulher começa a falar você fala faz isso cala essa boca eu não estou querendo que você resolva eu quero que você me escute então marido você tem que escutar olhar olho no olho chorar enquanto ela fala ela é esquisita você quer ver olha como é que ela fala olha amor mamãe não está bem não o Joãozinho tirou nota baixa a filha da vizinha fugiu meu telefone quebrou meu carro tem que trocar pneu e amanhã tem culto o marido fica assim ela está falando de quem? ela está achando que eu sou chefe da ouvidoria da prefeitura eu na verdade você tem que porque é assim que conversa mulher precisa de amigo 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 o cara do sofá entendeu? é chato? é mas você não tem mulher porque que mulher está trocando homem por mulher não é por causa de sexo é por causa do sofá amiga conversa conversa você tem que cantar para sua mulher como vai você e ela vai falar falar ela chora ela ri ela se emociona e eu aprendi olha como é que eu escuto minha mulher falando o que que você fez cara eu não saberia o que fazer menino fiquei bege agora fiquei bege não, não bege eu não falo não porque bege não é troço demais não deixa esse troço quieto olha o marido vai escutar a mulher ela fala não quero falar mais nada não pode ir embora pode ir embora pode ir embora segunda coisa que uma mulher precisa para ser feliz um amante o cara da cama mulher gosta de sexo? então agora de serviço bem feito serviço bem feito a cliente volta então você tem que encantar a dona entendeu camarada? sua mulher tem que ir na cama para você e falar assim que que ele vai fazer comigo hoje e você chega de Batman ah homem por cego isso amanhã você é o homem aranha isso e vai lá vai Hulk vai tem homem que termina tão rápido que a mulher fala cadê o incrível Hulk que estava aqui e quem está lá é o David Benny largado no canto gente eu estou falando de coisa ruim você está rindo sabe mulher também gosta de sexo mas é diferente querido sexo para mulher começa um dois dias antes do ato entendeu acaba esse evento aqui você vai para casa fala com ela vamos embora menino cuidado para não tropeçar vamos embora garota abre a porta do carro e fala entra bota esse pézinho para dentro isso garota isso vou arrebentar você você vai ver só vou acabar contigo ela sabe que não vai mas ela gosta da ameaça entendeu mas não você sai daqui com ela vai entrar no carro você sai com o carro ela nem entrou vai ela com o pé dentro ou estou fora e você quer alguma coisa gentileza querido é algo muito simples que as vezes a gente não presta atenção o cara da cama entendeu querido sua mulher precisa de um amante e amante não é outro homem é você Dom Juan mas pastor eu sou filho de chueque esse ogro vai ter que ficar romântico e terceiro sua mulher precisa de um sacerdote isso também é importante uma mulher que vê a postura sacerdotal alguém que está defendendo sua casa sua família em todas as esferas seja você ou esteja você professando a fé que for é importante você entrar no quarto de seu filho botar a mão no travesseiro dele e falar coisas a respeito do futuro de seus filhos aqui se deita um menino inteligente isso vai ser um menino próspero vai ser um bom pai vai ser e falar alto para sua mulher escutar na sala que a propaganda é a alma do negócio você botar a mão no travesseiro sua mulher está deitada você ir lá na cabeça dela e falar Deus abençoe os sonhos da minha esposa seja com ela dá força a ela para me suportar ajuda mas não sabe o que a gente fala se de uma mulher falou comigo pastor sabe a minha sogra é uma cobra eu falei sério menino que perigo mas vem cá a sua sogra tem filho tem pastor o meu marido eu falei ele é filho da cobra ela falou é eu falei meu Deus eu falei menino então você casou com com o filho da cobra ela falou casei eu falei e o que que caso com cobra aí ela falou como assim eu falei sua sogra é uma cobra e ela tem um filho que é uma cobra e alguém casou com o filho da cobra que provavelmente é uma ela falou não eu não sou cobra não cobras são só deixa eu falar uma coisa para você às vezes nós damos sentença contra nós mesmos quem tem filhos e eu termino aqui até porque muitos aqui fizeram uma operação para estar aqui deixaram os filhos no butantã ainda tem que sair daqui e ir buscar e vai que a toquecina da sogra é forte demais você não tem soro mas vamos aqui levanta a mão rapidinho quem tem filho isso baixa a mão nossa geração era uma geração treinada para resolver problemas que tipo de problema o problema do lápis que tinha uma tabu o problema do caderno de caligar isso o que que era isso isso não era apenas atividades para melhorar nossa coordenação motora ou mental para saber matemática eram certo exercícios que faziam com que a nossa mente estabelecesse um treinamento para raciocínio e resolução de problemas qual é o grande problema da geração primeiro a maioria de nossos filhos não são filhos são hóspedes mora na nossa casa não paga um real acorda meio dia e se tu pedir para eles fazer alguma coisa ainda olha e diz assim o preço que eu pago aqui escute só nós precisamos rever os limites que estabelecemos a estrutura que temos para nossa casa e família pare e pense saia daqui hoje conversando um pouco com seu marido com a sua esposa estabelecendo uma linha de comunicação talvez eu tratei de algumas brincadeiras que não fazem parte da sua realidade mas com certeza pode ser associada com alguma crise que você está vivendo e pode abrir uma linha de comunicação eficaz na sua família meu projeto com tudo isso é fazer com que pessoas sejam abençoadas e sejam felizes porque mais preocupado do que com o divórcio eu estou com as pessoas que já chegaram a conclusão que casado não dá para ser feliz fique de pé nesse momento e me permita só fazer uma oração e eu acabo a minha parte quero agradecer pedir desculpas a todos pelo atraso mas também a chuva colaborou bastante feche seus olhos você que é casado segure na mão da sua adversária você que é salteiro não segure na mão de ninguém feche seus olhos Deus muito obrigado pela oportunidade que o Senhor me concede pois eu tenho certeza de que não deveria estar em nenhum outro lugar além desse nessa noite abençoa cada lar a cada família o nosso casamento declaramos que somos casados para sempre que o nosso casamento não tem rota de fuga não tem saída de emergência vamos até o fim na alça ou no caixão abençoa os nossos filhos as nossas finanças os nossos negócios muito obrigado por tudo que esses casais tenham uma noite maravilhosa é o que eu te peço já agradecido em nome de Jesus amém boa noite Deus abençoe muito obrigado vão em paz abençoa os nossos filhos amém abençoa os nossos filhos abençoa os nossos irmãos amém 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 amén amém